Imagine só estar andando de trem tranquilamente em São Paulo e de repente ver um bode sozinho viajando junto com você. Pois é, isso aconteceu nos últimos dias e o mais inacreditável é como ele foi parar lá. Além disso, o bilionário dono do Facebook e Instagram postou em suas redes sociais que começou a criar gado de uma forma totalmente diferente, que surpreendeu a todos. E com esse tratamento inovador, ele pretende criar a carne com a melhor qualidade do mundo. E você vai ver tudo isso e muito mais agora em nosso quadro Fatos Rurais da Semana, onde mostramos os melhores e mais interessantes acontecimentos do meio agro e rural dos últimos dias. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! O dono do Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, anunciou nos últimos dias em suas redes sociais que está começando a criar gado em sua fazenda no Havaí. O bilionário disse que o objetivo é produzir carne bovina da mais alta qualidade do mundo. Mas o que chamou a atenção de todos foi o tratamento com o gado. Ele disse que o gado será alimentado com farinha de macadâmia e cerveja, tudo produzido na própria fazenda. A raça de gado escolhida é o aguil, originário do Japão, que é conhecida por sua carne marmorizada e saborosa. A fazenda de Zuckerberg fica na ilha de Kawai, no Havaí. Ela tem uma área de 1.500 acres, o equivalente a cerca de 600 hectares. Será que ele realmente vai criar a melhor carne do mundo? Dinheiro pra isso, com certeza ele tem! E na semana passada, um fazendeiro de Mato Grosso fez um pedido de casamento para a namorada, de uma forma inusitada, escrevendo a mensagem Casa Comigo em uma lavoura de soja. Os dois são moradores de Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá. Para fazer o pedido, Júnior, que além de fazendeiro, também é piloto, contou com a ajuda de familiares e amigos. Eles levaram semanas para escrever a mensagem na plantação, que precisou de 70 dias para crescer. No dia do pedido, Júnior levou Victoria para um passeio de aeronave. Quando eles sobrevoaram a plantação, ela viu a mensagem e ficou emocionada. Realmente incrível! E por incrível que pareça, um bode foi flagrado viajando de trem em São Paulo essa semana. Os passageiros viram o animal circulando tranquilamente entre eles e registraram o momento em fotos e vídeos, compartilhados nas redes sociais. Em nota, a CPTM informou que uma equipe de segurança foi acionada por volta das 7 horas da manhã para realizar a remoção do animal, que seguia em direção à Estação da Luz, na capital paulista. Até o momento, não foi possível localizar o proprietário do bode. E o mais inacreditável foi como o bode chegou lá. Isso porque ninguém faz ideia. A CPTM está conduzindo uma investigação por meio das imagens das câmeras para esclarecer a forma como o animal conseguiu acessar a estação. Mas até agora, ninguém sabe. E outro fato inusitado aconteceu esses dias. Um funcionário de uma fazenda em Abelardo Luz, no oeste de Santa Catarina, furtou um trator da propriedade onde trabalhava e colidiu contra o muro da sede do CREAS no município. Em um primeiro momento, ele disse que alguém havia furtado o trator da propriedade onde trabalhava. Os policiais desconfiaram do nervosismo e da história contada e fizeram perguntas sobre o incidente com o trator. As autoridades relataram que ele confessou ter pegado o trator na fazenda onde trabalhava e ido visitar familiares e amigos em um bairro da cidade. Ele disse que ingeriu álcool e no caminho de volta perdeu o controle da direção e bateu contra o muro do CREAS. Se bebida e carro já não combinam, imagina só bebida e trator. Aí sim o estrago é grande. E essa semana, uma caldeira do frigorífico da empresa JBS explodiu e assustou funcionários e moradores de Porto Velho. Imagens feitas no local mostram um barracão externo onde estava localizada a caldeira, completamente destruído. Os destroços e parte da estrutura ficaram espalhados pelo pátio e na região próxima à empresa. Segundo informações da polícia militar, a caldeira operava para aquecer água na remoção de gorduras das carnes. O recipiente armazenava gases, que podem ter colaborado com a explosão. Um dos funcionários do frigorífico desmaiou e foi socorrido pela própria empresa. A JBS informou que a situação foi controlada e ninguém ficou ferido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!